Olá, tudo bem com você? Vamos estar trazendo mais uma notícia que aconteceu lá no projeto País Resgatando Vidas. Nessa manhã, nessa manhã de sábado, algo muito triste aconteceu onde o projeto teve que acionar urgente a polícia militar e o caso já está sendo averiguado, já está sendo investigado pela polícia militar. Inclusive, a pessoa que cometeu a tal infração já está em posse da polícia na delegacia, prestando depoimentos, esclarecimentos. E o projeto País Resgatando Vidas teve vários prejuízos nessa manhã de sábado. Vamos estar soltando aí daqui a pouco o áudio do presidente do projeto, explicando de fato o que aconteceu, quais são os prejuízos que o projeto teve. Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso trabalho, que curte o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. O presidente do projeto, hoje pela parte da manhã, agora acaba de acontecer, ele abriu uma live onde um homem que invadiu o projeto, quebrou a porta da frente, quebrou o vidro da porta da frente do projeto e se iniciou ali um começo de uma briga. Os motivos ainda são desconhecidos. Por qual motivo esse homem invadiu o projeto, quebrou os vidros lá da porta, quebrou também a maçaneta da porta de um dos carros lá do projeto. O que se sabe é que a polícia foi acionada e esse homem já foi conduzido para a delegacia. Vamos estar ouvindo o áudio do presidente do projeto, explicando o que aconteceu em maiores detalhes. Fazer um boletim do prejuízo que ele causou no projeto, quebrou a maçaneta do carro, quebrou o vidro da diretoria e por ele ter entrado, né, invasão, invasão aí, e ter entrado dentro do instituto e ameaça de morte. Coloca tudo que tem direito no currículo dele aí. Tá. Tá? Invasão, né? Isso. Invasão do homicídio. Falar com o delegado aí depois... Agressão e prejuízo, danos, tá? Por favor, danos, o danos quebrou a maçaneta da porta do carro e quebrou o vidro, o vidro do instituto, tá? Tá. Vamos colocar tudo que tem, né, porque... Então, gente, ou alguém quiser... Como é o seu nome? Marisa V.